A gente deve fazer as coisas com espírito, com bom ânimo, tudo com bom ânimo, até para responder xingamentos. Aí se a gente responde com bom ânimo, em vez de ficar indignado, a gente responde de uma maneira muito mais cruel e fere o sujeito muito mais. E para que ficar bravo? Deixa o outro ficar bravo, ele que tem um infarto no seu lugar. Eu aqui nunca fico bravo, às vezes eu finjo que estou bravo, é só para efeito dramático, não estou bravo com ninguém. Obrigado.